O térreo do almoxarifado da prefeitura de Periquito foi periciado pela polícia civil. Papéis eletrodomésticos e produtos alimentícios foram destruídos pelo incêndio. A investigação busca apontar os culpados pelos danos à administração. A delegada Adeliana Xavier participou do processo de perícia e ela contou detalhes para a gente aqui. Põe ela para falar, por favor. A prefeitura teve um rombo de aproximadamente 2 milhões de reais. Foi um incêndio gigantesco no almoxarifado. Nós vimos lá, queimou tudo. É uma tragédia, assim, de se ver muito triste. E a gente esteve no local para a gente tentar efetuar levantamentos para a gente apurar se esse incêndio foi criminoso ou se ele foi um incêndio que aconteceu em virtude de algum curto-circuito dentro do local dos fatos. O inquérito policial foi instaurado para a gente conseguir apurar. Foi emitida a ordem de serviço para a equipe se deslocar até o município de Santana de Periquito. E a perícia já esteve no local. Então eu preciso aguardar o laudo da perícia, porque somente o perito vai conseguir delimitar as causas do incêndio, por onde começou o incêndio, para a gente prosseguir nas investigações. É, e aí tem desdobramentos, né? E a gente vai acompanhar de perto aqui para exatamente dar essa resposta à população da querida cidade de Periquito, né? A quem a gente abraça aqui em nome do jornalismo da TV Leste. E aí E aí